2019 vai chegando ao fim. Um ano difícil, mas de muita fé, coragem, trabalho, resistência. Quero agradecer a você que esteve ao meu lado, nas boas lutas que travamos esse ano. E já desejar um Natal de muita paz, que Deus esteja presente na sua vida, da sua família, dos seus amigos, e que 2020 seja um ano de realizações. Um ano de muita conquista, um ano em que o Brasil consiga novamente encontrar o caminho da prosperidade a todos e todas. Que o nosso país seja mais solidário, que a política seja exercida para o bem comum, e que as polêmicas, o ódio, o preconceito, a raiva, fique para trás. Que a gente tenha um período novo. Da minha parte, estarei aqui, em Brasília, estarei no Paraná, no dia a dia, ao lado das boas causas. Das causas que mexem com a educação, com a saúde, das causas que mexem com a vida das pessoas. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos.